Gente, eu amo pudim! E vocês? Aqui eu tô sempre testando uma receita nova e dessa vez foi o pudim de laranja. No liquidificador, bata 3 ovos, uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata de suco de laranja natural e uma caixinha de creme de leite. E bata tudo por um minutinho. Coloque em uma forma já caramelizada. Cubra com plástico filme e leve em banho-maria por 25 minutos. Após esse tempo, espere esfriar dentro da panela e leve à geladeira por 4 horas. Agora é só desinformar com cuidado. Pra soltar com mais facilidade, eu levei ao fogo por alguns segundos. E já está pronto! O sabor da laranja no pudim fica super suave. Você já é um inscrito aqui no canal? Não esqueça de se inscrever! Me segue nas outras redes sociais também. É tudo obrigada de Nádia! Tchau! Obrigada de Nádia!